Desde o início do mês de novembro, as chuvas caem com intensidade em januária e região. Dados dos satélites mostram grande nebulosidade em nossa região, trazendo muita chuva neste mês de dezembro. Segundo o IMET, já choveu 138,2 milímetros em januária, conforme mostra este gráfico diário. No dia 1º de dezembro, 9,8 milímetros. No dia 2, 1,2 milímetros. No dia 3, 23 milímetros. Dia 5, 0,7. Já no dia 8, 7,1 milímetros. No dia 11, 12,8. E no dia 12, 23,6 milímetros. No dia 13, 1,4. Dia 14, 15,1. Ontem, dia 15, 16,5. E hoje, até agora, já choveu 27 milímetros. E com a chegada das águas, o tempo refrescou. E as temperaturas que estavam altas, estão amenas agora. E o fim de semana, como fica? A previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Períodos de nublado com chuva.